Bato com meu tambor É de noite, é lua cheia Vem dançar o carimbó Carimbó com citapeia É de noite, é lua cheia Vem dançar o carimbó Carimbó com citapeia Bato com meu tambor Balanço meu maracá Dedilhando o violão Contrabaixo faz o centro Vem quem acompanha A flauta pois se a toca Bate forte o coração É o carimbó do Pará É de noite, é lua cheia Vem dançar o carimbó Carimbó com citapeia É de noite, é lua cheia Vem dançar o carimbó Carimbó com citapeia Bato com citapeia Bato com meu tambor Balanço meu maracá Dedilhando o violão Contrabaixo faz o centro Vem quem acompanha A flauta pois se a toca Bate forte o coração É o carimbó do Pará É de noite, é lua cheia Vem dançar o carimbó Carimbó com citapeia É de noite, é lua cheia Vem dançar o carimbó Carimbó com citapeia É de noite, é lua cheia Vem dançar o carimbó Carimbó com citapeia Vem dançar o carimbó Carimbó com citapeia E é isso aí, gente Prazer inenarrável Estar participando do festival Pau e corda de carimbó Promovido pelo Grupo Sancari Nossos irmãos Que ajudam a promover, a divulgar Preservar E difundir essa cultura gostosa Que é a cultura paraense E a Vanessa também Que vem prestar Os seus méritos A esse festival E vem agradecer já de coração A todo mundo que vai participar Que está participando Que vai estar em casa Olhando tudo de bom Que o festival corda tem Para proporcionar, certo? E a gente vem aqui Trazer as nossas autorais Nossas músicas gostosas, boas Para fazer um carinho Nesse coração aí De todo mundo que está assistindo a gente Vamos lá Banda Cintapeia Banda Cintapeia Enrique as amores, riquezas, saudades do velho oriente Na formação da Amazônia, sua contribuição Pros costumes de toda cidade, mudando toda uma geração A grandeza da mata incorpora uma nova magia Convivendo com outra cultura em grande sintonia Na beleza dos costumes, na beleza dos ideais Fez nascer um desejo em colume de muito mais Meu boi bumbum, meu boi bumbá Se balançou, veio brincar Pra fazer a festa da cultura popular Meu boi bumbum, meu boi bumbá Se balançou, veio brincar Pra fazer a festa da cultura popular Uh, 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 uh Diferente Enrique as amores, riquezas, saudades do velho oriente Na formação da Amazônia Sua contribuição Dos costumes de toda cidade Mudando toda uma geração A grandeza da mata incorpora uma nova magia Convivendo com outra cultura em grande sintonia Na beleza dos costumes Na riqueza dos ideais Fez nascer um desejo em colume de muito mais Meu boi bumbu, meu boi bumbá Se balançou, veio brincar Pra fazer a festa da cultura popular Meu boi bumbu, meu boi bumbá Se balançou, veio brincar Pra fazer a festa da cultura popular Ah, ah Ah, ah E de toada de boi a gente vai Namorar um pouquinho Namorar vocês Cantar o beijo Toada já foi Xote agora Xote do beijo Banda Senta Peia Tem que ser bem gostoso Molhadinho de mansinho Molhadinho de mansinho e malicioso Tem que ser quente pra se apaixonar Tem que ser verdadeiro Tem que ter o ano inteiro Quem conhece não se ilude ainda Faz bem pra saúde Demorado ou rapidinho Todos concordam como é bom beijar Beijo gostoso Beijo gostoso de casado De solteiro, namorado O picante é bonito até de olhar De pai pra filho, de amigo Amante mesmo, correndo perigo O gostoso é beijar Beijar é muito bom Beijar é bom demais E o beijo é fogo do desejo Do amor é o tempero Mas só um não satisfaz Beijar é muito bom Beijar é bom demais E o beijo é fogo do desejo Do amor é o tempero Mas só um não satisfaz Tem que ser bem gostoso Molhadinho de mansinho e malicioso Tem que ter muito carinho Tremer a perna da gente Tem que ser quente pra se apaixonar Tem que ser verdadeiro Tem que ter o ano inteiro Quem conhece não se ilude Ainda faz bem pra saúde Demorado ou rapidinho Todos concordam como é bom beijar Beijo gostoso de casado De solteiro, namorado O picante é bonito até de olhar De pai pra filho, de amigo Amante mesmo, correndo perigo O gostoso é beijar Beijar é muito bom Beijar é bom demais E o beijo é fogo do desejo Do amor é o tempero Mas só um não satisfaz Beijar é muito bom Beijar é bom demais E o beijo é fogo do desejo Do amor é o tempero Mas só um não satisfaz E do short do beijo Quem beijou, beijou, quem não beijou Vai retumbar agora Sentapeia de retumbão Bem gostoso Simbora aí, meu filho Um, dois, três e... E essa paixão que me mata Vai me matar de amor Vai dizer pra ela, ô menino Nunca mais que eu vou Mas quando eu vi brilhar o ar Nos campos de azul O teu ar foi como o sol Clareia E a paixão me pegou E a paixão me pegou E eu descobri o amor Naquela areia Mas quando eu vi brilhar o ar Nos campos de azul O teu ar foi como o sol Clareia Clareia E a paixão me pegou E eu descobri o amor Naquela areia E a sereia cantou E me fez dançar Uma canção de amor Naquele lugar E a sereia cantou E me fez dançar E meu coração ficou Naquele lugar É o rei do mão Vamos embora E essa paixão que me mata Vai me matar de amor Vai dizer pra ela, ô menino Nunca mais que eu vou Pois quando eu vi brilhar o ar Nos campos de azul O teu ar foi como o sol Clareia E a paixão me pegou E eu descobri o amor Naquela areia E a sereia cantou E me fez dançar Uma canção de amor Naquele lugar E a sereia cantou E me fez dançar E meu coração ficou Naquele lugar É retomão Vamos embora E meu coração E meu coração Brincar de piro, esconde e joga pedra na mangueira Um bode na goiabeira, lá no fundo do quintal Tomar uma carreira do cachorro da vizinha Quando saia correndo atrás da pipa achinar Que vida boa era acordar cedinho Ver o sol no meu caminho quando eu ia estudar E pelos campos cavalgar sozinho Sentindo o vento batendo no meu rosto sem parar No fim da tarde era só na moradeira Na pracinha da cidade quando eu ia passear E pela noite observando estrelas Sempre ia dormir cedo pra minha mãe não me ralhar Tomar banho de rio, nadar em garapé E no campinho joga bola se sentindo o Pelé Tomar banho de rio, nadar em garapé E no campinho joga bola se sentindo o Pelé Fica de piro, esconde e joga pedra na mangueira Um bode na goiabeira, lá no fundo do quintal Tomar uma carreira do cachorro da vizinha Quando saia correndo atrás da pipa achinar Que vida boa era acordar cedinho Ver o sol no meu caminho quando eu ia passear E pelos campos cavalgar sorrindo Sentindo o vento batendo no meu rosto sem parar No fim da tarde era só na moradeira Na pracinha da cidade quando eu ia passear E pela noite observando estrelas Sempre ia dormir cedo pra minha mãe não me ralhar Tomar banho de rio, nadar em garapé E no campinho joga bola se sentindo o Pelé Tomar banho de rio, nadar em garapé E no campinho joga bola se sentindo o Pelé Tomar banho de rio, nadar em garapé E no campinho joga bola se sentindo o Pelé Tomar banho de rio, nadar em garapé E no campinho joga bola se sentindo o Pelé É festival Pau e Corda Então vamos de carimbó, senta a peia Vamos fazer o povo carimbolar agora Simbora menino, vamos de vida do cais Tem gente que chega, tem gente que vai A vida no cais, não para, não cessa jamais Tem gente que chega, tem gente que vai A vida no cais, não para, não cessa jamais Indo nas águas dos rios, trazendo todo esplendor Peixe fresco, navio, vem chegando meu amor O cheiro cheiroso que canta As moças bonitas na dança As frutas delícias do norte E tem gente jogando com a sorte Farinha de mandioca, mistura no caldo de mocotó Pra matar a nossa fome e daqueles que vivem ao redor Farinha de mandioca, mistura no caldo de mocotó Pra matar a nossa fome e daqueles que vivem ao redor Tem gente que chega, tem gente que vai A vida no cais, não para, não cessa jamais Tem gente que chega, tem gente que vai A vida no cais, não para, não cessa jamais Vindo nas águas dos rios, trazendo todo esplendor Peixe fresco, navio, vem chegando meu amor O cheiro cheiroso que canta As moças bonitas na dança As frutas delícias do norte E tem gente jogando com a sorte Farinha de mandioca, mistura no caldo de mocotó Pra matar a nossa fome e daqueles que vivem ao redor Farinha de mandioca, mistura no caldo de mocotó Pra matar a nossa fome e daqueles que vivem ao redor Tem gente que chega, tem gente que vai A vida no cais, não para, não cessa jamais Tem gente que chega, tem gente que vai A vida no cais, não para, não cessa jamais A vida no cais, não para, não cessa jamais É lua cheia, vem pra dançar carimbó Batuque na areia, hoje ninguém fica só É lua cheia, vem pra dançar carimbó Batuque na areia, hoje ninguém fica só A lua no céu iluminando a gente pra carimbolar Um beijo molhado no corpo suado, eu vou me apaixonar E o céu estrelado convidando para amar Mergulho entre os braços, alguém tem sonhar Como é bom amar a lua cheia Desfruta dos encantos da morena E dança carimbó e me ama em noite de luar Como é bom amar a lua cheia Desfruta dos encantos da morena E dança carimbó e me ama em noite de luar E é lua cheia, vem pra dançar carimbó Batuque na areia, hoje ninguém fica só E é lua cheia, vem pra dançar carimbó Batuque na areia, hoje ninguém fica só A lua no céu iluminando a gente pra carimbolar E um beijo molhado no corpo suado, eu vou me apaixonar E um céu estrelado convidando para amar Mergulho entre os braços, alguém tem sonhar Como é bom amar a lua cheia Desfruta dos encantos da morena E dança carimbó e me ama em noite de luar Como é bom amar a lua cheia Desfruta dos encantos da morena E dança carimbó e me ama em noite de luar E é lua cheia, vem pra dançar carimbó Batuque na areia, hoje ninguém fica só E é lua cheia, vem pra dançar carimbó Batuque na areia, hoje ninguém fica só Batuque na areia, hoje ninguém fica só E agora os nossos músicos No violão, Mestre Power Beleza, coisa boa Na flauta, Expedito Carvalho Grande Mestre Aqui atrás na cozinha Efeitos e Maracas Arnaldo Azevedo E pai e filho À frente Nos curimbóis Emanuel e Eduardo Luz Banda Centrafeira, garoto Obrigado, banda Centrafeira Tchau! Leu Sacari! Leu Sacari! Leu Sacari! Leu Sacari!